Bom dia a todos! Estamos iniciando mais um programa, uma palavra para o seu dia. Hoje é domingo, dia do Senhor, e temos a alegria de festejar as nossas mães. Dia das mães. Tanto temos a agradecer as nossas mães. Por isso eu convido você a rezar pela sua mãe, a dar um abraço na sua mãe. Quanto tempo faz que você não abraça a sua mãe? Quanto tempo faz que você não dá um beijo na sua mãe? Quem sabe esse seja um dia onde você vai novamente se aproximar dela? Esqueça aquilo que você fez no passado. Tenho certeza que se você magoou alguma vez a sua mãe, a sua mãe também já te perdoou. Ou irá te perdoar nesse dia. Por isso, aproxime-se dela, dê o seu abraço, seu carinho. Demonstre isso para que ela possa sempre ter a alegria de dizer que o meu filho voltou e ele está aqui nos meus braços. Obrigado a você, mãe, que faz parte da nossa vida. Você que está conosco, nos ensinando ainda. Você, mãe, que já partiu, que está no céu. E assim, eu sou muito grato à minha mãe. Ontem, dia 11, fez aniversário de falecimento da minha mãe. É um dia de reflexão e, ao mesmo tempo, de agradecimento. Por tudo aquilo que ela fez em meu favor. Sou muito grato à mãe que Deus me concedeu. E agora, tenho certeza que ela intercede junto de Deus por mim lá no céu. Obrigado, mãe, por esse pouco tempo que convivemos. Apenas 15 anos. Mas foi de grande valia para que eu pudesse ser quem eu sou hoje. Para que eu pudesse formar o meu caráter. E assim pudesse levar Deus também ao coração de tantas e tantas pessoas. Por isso, novamente digo, muito obrigado. Convido você a pegar a sua Bíblia e nós vamos meditar hoje a palavra de Deus. Que é retirada de João, capítulo 10, versículos 27 ao 30. O texto diz assim. As minhas ovelhas escutam minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Por isso, elas nunca se perderão e ninguém vai arrancá-la da minha mão. Meu pai que me deu estas ovelhas é maior do que todos. E ninguém pode arrancá-las da mão do pai. Eu e o pai somos um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Eu gostaria que, neste dia das mães, nós pudéssemos olhar para a palavra de Deus e ver que as mães têm uma sensibilidade divina em seu coração. Assim como Deus está nos dizendo, através desta palavra, que Ele não abandona as suas ovelhas, as mães também não abandonam os seus filhos. E é isso que eu gostaria de manifestar a todos vocês, mas de um modo especial hoje, a vocês mães, lendo um texto do Papa Francisco que eu achei belíssimo e acaba sendo uma homenagem a você, mãe. O texto está intitulado assim, Deus criou a mulher para que todos tivéssemos uma mãe. Ser a mulher, sem a mulher, não há harmonia no mundo. Muitas vezes, quando nós falamos das mulheres, falamos de modo funcional. Mas a mulher é para fazer isso, fazer aquilo. Quando, ao invés, a mulher traz uma riqueza que o homem, que toda a criação e todos os animais não têm, a mulher traz harmonia à criação. Somente com a mulher, Adão podia ser uma única carne. Quando não há mulher, falta a harmonia. Nós dizemos que esta é uma sociedade com uma forte atitude masculina e que a mulher é para lavar a louça. Não! A mulher é para trazer harmonia. Sem a mulher, não há harmonia. Elas não são superiores, são iguais. Só o homem não traz harmonia. É a mulher que traz a harmonia, que nos ensina a acariciar, a amar com ternura e que faz do mundo uma coisa bela. Homem e mulher são chamados a ser uma só carne. Numa audiência geral, enquanto saudava as pessoas, Francisco perguntou a um casal que celebrava 60 anos de matrimônio, qual de vocês teve mais paciência? Depois de 60 anos, isso significa uma só carne. Isso é o que traz a mulher a capacidade de se apaixonar. A harmonia ao mundo. Muitas vezes ouvimos, é necessário que nessa sociedade, nessa instituição, tenha uma mulher para que faça isso ou aquilo. Não! A funcionalidade não é o objetivo da mulher. É verdade que a mulher deve fazer coisas e faz coisas, como todos nós fazemos. O objetivo da mulher é criar a harmonia e sem a mulher não há harmonia no mundo. Explorar as pessoas é um crime que lesa a humanidade. Mas explorar uma mulher é algo ainda pior, porque é destruir a harmonia que Deus quis dar ao mundo. Explorar uma mulher não é somente um crime, mas destruir a harmonia. Este é o grande dom de Deus. Nos deu a mulher. A mulher é a harmonia, é a poesia, é a beleza. Sem ela o mundo não seria bonito, não seria harmônico. Isso é algo pessoal, mas gosto de pensar que Deus criou a mulher para que todos nós tivéssemos uma mãe. Estas são as palavras do Papa Francisco e eu faço destas palavras uma homenagem a você, mãe. A você que cuida dos seus filhos. A você que aceita o desafio de ser uma geradora de vida. Não só gerando vidas novas, mas gerando em nós filhos a vida nova a cada dia que se inicia. Parabéns, mamães. E nós precisamos muito, muito de vocês. Se você gostou deste vídeo, desta homenagem às mães, curta a palavra, compartilhe, ajude-nos a evangelizar, porque evangelizar é preciso.